Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos de livro, que eu sei que vocês adoram. Eu sempre trago livros aqui para fazer resenha. Sempre quando tem alguma novidade, a GG Brasil me envia os livros para eu poder fazer a resenha aqui para vocês. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, a GG Brasil é uma editora que eles têm inúmeros livros lá de tudo que é tema, que você possa imaginar. Então vale super a pena você entrar no site deles, que está aqui embaixo no bloco de informação, tá certo? Eles têm livros, então, para todos os gostos, tá? E sempre quando tem alguma novidade lá, eles mandam para mim fazer resenha aqui para vocês. Lógico que sempre voltada para o tema do canal, certo? Então, como eu disse, vale a pena você entrar lá, porque às vezes é outros temas que eu não trago aqui para vocês e tem lá, tá? Então vale super a pena vocês entrarem lá para ver. Eles me enviaram, então, esses dois livros e, gente, para tudo. Por quê? Meus livros vieram autografados, olha isso, gente, pela autora, tá? Então veio autografado este e este outro também veio autografado pela autora, gente. É muito chique, né? Olha isso, os dois livros, então, vieram autografados, tá? Vou mostrar aqui para vocês os dois livros. Não vou mostrar página por página, mas eu vou mostrar um pouquinho do livro, falar sobre ele. E aí eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informação para quem quiser estar adquirindo. Lembrando que desta mesma coleção tem outros livros, tá? Eu já até trouxe aqui para vocês. Então, entra lá no site da GG Brasil. Então, agora eu vou mostrar para vocês, primeiro, o meu caderno de bordados, tá? Da Mari Soares. Gente, olha que fofo. Veio autografado por ela, os carimbos. E veio, olha que bacana. Veio um cartão postal, gente. Muito bacana, né? Então, os livros, olha. Olha pela minha mão, vocês conseguem ter uma noção do tamanho, capa dura. E este livro, ele é muito bacana, porque apesar dele ser capa dura, quando você abre, ele é todo aqui espiral por dentro. Então, ele é muito bacana este livro, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês folhearem, então, o livro comigo. Então, tá aqui. Eu mudei a posição da câmera, que eu acho que assim vocês conseguem visualizar melhor o livro, tá? Então, o livro, ele é todo de arame, como eu disse. E aí, aqui vem, né? O índice e a introdução, tá? Aqui está falando tudo o que tem no livro. E, gente, é um livro muito bacana, tá? Olha só. Aqui tem os vocabulários, materiais que você precisa para bordar. Aí, aqui. Aí, aqui começa, então, pontos adicionais. E aí, vem ensinando. Isso que é o mais bacana dos livros deles. Vem ensinando o processo de como você fazer, tá? Então, tem aqui, olha, todo o passo a passo de como você fazer. Aí, temos técnicas. Olha isso, gente. Decoração das molduras sem fios tirados. Olha isso. Tá, gente? Então, ele vem ensinando todo o passo a passo. E é bacana você ter toda a coleção, porque você, se você não souber, você aprende. Se você souber, você aprende mais ainda. Então, é bacana você ter toda a coleção deles, tá? Gente, é um livro muito bacana. Olha isso. Como eu sempre falo para vocês, livro, eu acho que livro sempre acrescenta, né? Porque é uma coisa que, sabe, por mais que você já saiba, você sempre tem mais a aprender. E o livro, ele está ali para isso, né? Para ensinar. Então, como eu sempre falo, o livro é um investimento. Vale super a pena. A gente está sempre comprando. Tá? É legal no site que você pode parcelar. Então, dá para você comprar vários livros, tudo junto e parcelar. Então, é bacana e é um investimento, tá? Então, aqui está tudo, olha. Vem tudo explicadinho no livro, todas as técnicas de bordado. Tá vendo, gente? Ele é muito bem ilustrado, muito bem detalhado. Vem explicando o ponto, como fazer. Olha isso, que bacana. Olha que lindo este trabalho aqui. E aí, no final dele, nós temos... Quer ver? Olha, gente, que bacana. Olha, eu até tirei o zoom para conseguir mostrar para vocês o tamanho que vem, olha. Dos dois lados. Então, tem os trabalhos aqui. Olha, tem dos dois lados, então, os trabalhos de bordado aqui para você fazer. É muito bacana, tá vendo? Que lindo os trabalhos e vem ensinando todo passo a passo. Como eu sempre falo, os livros da Gigi Brasil é top. Eu super indico, gente. Eles são livros que todo mundo vai conseguir fazer os trabalhos, porque vem todo passo a passo, tá? Este livro aqui, ele possui 79 páginas e mais essa página frente e verso aqui, tá? E veio assinado, veio autografado pela autora. E vem também esse cartãozinho aqui também, todo que parece em 3D, muito bacana. Então, este é o livro Meu Caderno de Bordado, tá? Como eu disse, tem outros da coleção, então, vale a pena ter toda a coleção. O último livro é Crocheteria, Projetos Contemporâneos, Paramentos Criativas, da Mola Mills. E lembrando que também tem outros da mesma coleção. Veio autografado, tá vendo? Olha como é super bem ilustrado. Então, tem coisas para casa, roupas, viagem, equipamentos, instruções básicas e manutenção. Aí começa aqui, né? Introdução. Este livro aqui, olha, pela minha mão vocês conseguem ter uma noção do tamanho dele, tá? Ele também é super bem ilustrado, ó. Tá vendo? Todos os livros são, aqui tem as abreviaturas. Então, eles vêm explicando todo o processo desde o início. Para quem não sabe, vai aprender. As ferramentas que você usa, os tipos de agulha. Aí começa aqui, olha. Projetos para casa. Almofada com alça. Olha que bacana. E aí vem aqui explicando tudo o que você vai precisar, tamanho de fio, tudinho, gente. Olha que bacana. E aqui tem, olha, todo o padrão para você fazer. Você tá vendo? Então, é bacana isso. Porque ele não é só um livro, né? Com ele você consegue fazer os projetos também, porque tem todo o passo a passo. Cesto com tampa. Olha que bacana esse cesto. Então, aqui tem todos os materiais que você vai precisar. E aí, aqui tem o padrão também que você vai usar. Então, ele vem explicando tudo, gente. Olha isso. Este livro, ele já é um pouco mais grosso. Olha. Olha, porta vinil, que legal. Gente, olha que bacana o sapatinho. O sapatilho infantil com Lego. Muito bacana para fazer, hein? Olha isso, gente. Olha cada coisa linda que tem. Bolsa. Gente, é maravilhoso. Tá vendo? O necessaire. Olha os pontos. Sacola de futebol. Gente, pipa. Olha que bacana para você decorar com o espelho, que legal. Bolsa paresteira. Então, tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Ó. Aqui, olha que bacana. Instruções básicas. E aí, ele vem o passo a passo para iniciante. Tá vendo? Olha como que você começa a dar o nó. Ponto alto, ponto baixo, vai e volta. Gente, é muito fácil. Todo mundo... Se você tem vontade de aprender a fazer crochê, compra esse livro. Compra a coleção, porque você vai conseguir fazer. E é bacana que aqui já tem alguns trabalhos para você ir começando a fazer, tá? Esse livro aqui, então, ele tem 271 páginas. Aqui tá a contracapa dele, para quem quiser dar uma lida, é só por um pause, tá? Então, este livro aqui também é top para quem quer aprender. Gente, vale super a pena. Eu não me canso de repetir para vocês que os livros deles são top, tá? Tá aqui embaixo no bloco de informação os links. Se você clicar, direcionar vocês direto para comprar os livros. Ou se você quiser conhecer o site e ver outros temas de livros, também tá aqui embaixo o site deles. É só você clicar que direciona vocês direto para estar conhecendo o site da GG Brasil, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.